Mundo velho está perdido, já não entendo ainda mais Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais Eu confesso do fim, já estou vendo os sinais A verdade da nossa cidade está virando imaginais É um bando de serpente, os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar Deixa o corpo no serviço pra fazer vida estudar Comprar carro a prestação, para o filho passear Os filhos vivem rodando, fazendo um pneu cantar Ouvi o filho dizer que o meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece rei, filha parece rainha Eles que mandam a casa e ninguém tira farinha Manda a mãe cavar a boca Coitada, fica quietinha O pai é um ser à esquerda É um trem fora da linha Cantando agora eu falo Guerreiro que não tem galo Canta é branco e branilha Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O pão que o diabo amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desluxo que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou meu Pobre pai banhado entrou O seu desluxo foi tanto Pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu um privilégio Mata, cobra e mostra o palco Eu mato e não apedrecho Dragão de sede de cabeça Também mato e não alejo Estamos no fim do respeito O mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo A vaca já foi pro brejo A vaca já foi pro brejo